Música 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 Olha isso Música Caraca Que bizarro Que bizarro Música 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 Uau Música É pessoal, parece até meio É meio Estranho, né? Porque ontem eu postei uma foto Falando sobre obra e tal no Instagram E hoje eu acordo com essa Belezaura, com essa novidade Que aconteceu na minha piscina aí Transcrição e Legendas Pedro Negri